Fala, povão! Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa série do Mario Kart 8 Deluxe Modo Espelho e tivemos novidades esse fim, essa semana, né pessoal? Tivemos algumas novidades sobre o Mario Kart, vamos entrar aqui. É, já foram apresentadas a nova leva... Cara, eu não tô lembrando se nós estamos, em qual leva de pistas nós estamos? Se bem que eu posso checar isso agora, né? Vamos no modo Grand Prix, modo Espelho, vamos jogar hoje com a Baby Rosalina. As bebês não tem a menor graça aqui no Mario Kart 8, era incrível quando o Mario Kart Wii eu gostava de jogar com elas. Aqui eu não consigo ver graça, cara. Tô jogando com elas apenas para comprar tabela. Mas peraí, não é porque não tem graça jogar com elas que eu não vou. Ó, esse Kart acabou combinando perfeitamente com a cor dela, né? Onde tem uma roda gigante aqui? Cara, a velocidade tá muito baixa. Tá, essa glider aqui dá um pouquinho mais de velocidade. Deixa eu ver. Então, dois torneios, né? Ah, a gente tá ganhando só os de cima? Então aqui, primeira leva, segunda leva, aí a terceira, né? Power Rainbow Road do Mario Kart. Ah, então o que tá vindo agora, o que tá vindo agora é a copa fruta e a copa bumerangue, como o pessoal tá chamando, né? É, tá certo. Tá vindo a quarta leva de pistas. Então, como tá vindo em março, tá pensando, peraí, não é março que vai chegar, né? É esse mês agora que vai chegar? Eu não vi direito lá a data, mas acho que vai ser em março mesmo. É, lá pela metade do ano, um pouquinho pra lá da metade do ano, chega essas duas copas e perto do fim do ano, chega essas duas. Então tá beleza, tá tudo certo. É, eu achei que tava, eu achei que tava vindo rápido demais, mas não. A Nintendo não cometeria esse erro mesmo. Eu que me confundi. E apresentaram a Beardo. Ou o Beardo, né? A gente sabe que é o Beardo, mas pra evitar confusão a gente fala a Beardo, né? Porque tem, não só tem descrições, como tem até outros games que são da Nintendo, que fazem piadas com o fato de Beardo ser macho. E que gosta de ser chamado de Beardeta. Essa é a descrição oficial no livro do Mario, do Mario 2, o Mario Usa, né? Então, tá vindo o Beardo, personagem que tá retornando, né? Pro mundo do Mario Kart. Não, não! Eu nem lembrava. Além de eu não me lembrar detalhadamente desse salto, eu ainda tava inverso, né? É, beleza. A gente vai pegando o jeito conforme passar pelas primeiras voltas. As primeiras voltas no sentido de primeira volta de cada pista, né? Continuar errando na segunda e na terceira volta tem que perder mesmo. Então, é isso aí. A próxima leva tá chegando. Tá próximo. Beardo confirmado. Que, assim, é uma coisa que eu não sabia que a Nintendo ia fazer, tá? Eu não tinha ideia de que a Nintendo ia trazer personagens no meio dessas levas de pistas novas, não tem? Mas se ela vai trazer personagens... Bem, a esperança é a última que morre, né, meus amigos? A minha esperança de um dia ter a Tiny Kong no Mario Kart? É, o que é que é o seguinte, né? Como a Nintendo tá praticamente pegando tudo do Mario Kart Tour, se tiver a Tiny Kong no Mario Kart 8, provavelmente ela vai aparecer primeiro no Mario Kart Tour e depois no Mario Kart 8. E se eu estiver enganado, não tem a Dixie no Mario Kart Tour? Eu acho que eu já vi a Dixie no Mario Kart Tour. Foi só impressão minha. Ah, logo, logo eles... Só que eles não vão trazer... Eles não vão trazer personagens do Mario Kart Tour com aquela qualidade gráfica, né? Tá muito abaixo da qualidade. Tudo bem que as pistas estão vindo com a qualidade igual, mas os personagens não. Os personagens estão vindo com qualidade boa. E sobre a qualidade das pistas... Tá bem dividido, hein? A nova leva de pistas... Tem algumas que estão com aquele gráfico Mario Kart Tour, né? Não tem nem o que falar, não tem nem o que discutir. Mas teve umas duas pistas ali que estão muito superiores. Eu não sei se foi o efeito de iluminação. Eu acho que foi o efeito de iluminação que ficou tão perfeito para o cenário que você não percebe que, na verdade, ele deve ter sim gráfico do Mario Kart Tour, não tem? Eu acho que a pista do Donkey Kong, uma pista nova do Donkey Kong, ela está com o efeito de iluminação de pôr do sol. Com aquela luz lateral, não tem? E a luz lateral bate certinho, cobrindo cada árvore por cima e gerando uma sombra atrás. Ficou muito bonita a pista, velho. Só que eu me arrisco a dizer que ali é gráfico do Mario Kart Tour, mas como está com luz dinâmica, acabou ficando bem mais bonito na versão do Mario Kart 8, não tem? Lembrando que todas as pistas do Mario Kart Tour que vêm para o Mario Kart 8, elas estão recebendo uma diferenciada nas texturas e a adição de luz e sombra dinâmica que deixa a qualidade outra coisa, né, cara? Não tem nem como comparar. Cara, essa pista aqui não tem muito como se confundir nela, porque é uma retona, uma curva e uma retona, né? Mesmo que a curva seja para o outro lado, você vê de longe. Eu nunca fui fã desse jogo, tá? Eu nunca vi ninguém jogando esse jogo, mas quando anunciaram essa pista aqui no Mario Kart 8, eu vi todo mundo falando, nossa, Excitebike, que jogo maravilhoso. Eu falei, caramba, eu devo ter sido o único cara no Brasil que não jogou esse jogo. Mas eu não vou mentir, eu já tinha visto ele, mas quando eu vi, eu perguntei para todo mundo onde é que estava a graça. Porque só uma moto indo para a direita ou para a esquerda, sem parar, velho, não é divertido, cara. Vocês vão me desculpar. Tem alguns jogos de Nintendinho que eles eram simples demais para eu me divertir com eles, entendeu? Mas pelo menos, olha aí, depois de 20 anos nós ganhamos uma pista do Excitebike no Mario Kart 8, viu? Serviu para alguma coisa. O esforço dos caras na década de 80 serviu para alguma coisa. Que sacanagem. Não! Não! Ah, que bom. O raio me deixou imune ao... ao casco azul. Cara, eu tenho certeza que isso não acontecia na versão do Wii U desse jogo. Eu acho que isso é uma mudança de mecânica dessa versão aqui. Mas não é uma coisa nova porque no Mario Kart Double Dash isso acontecia. Não sei quantas vezes que eu fui atingido por casco, só que lá era o contrário, né? Eu fui atingido por cascos e no momento que eu estava capotando, o raio pegava em mim, mas não tinha efeito. É claro que é uma jogada bem mais rara de acontecer, né? Eu não consegui pegar a caixa dupla. Ah, pelo menos tem um acelerador aqui. O lado bom é que como todo mundo foi pego pelo relâmpago, todo mundo rodou, perderam os itens, e eu não fui atingido pelo relâmpago. Pelo relâmpago não, eu não fui atingido pelo casco azul. Então acabou ficando no 0x0. Todo mundo apoiou junto. Beleza. Não perdi as moedas. Mas eu não estava com 10, eu estava com 8. Tá beleza. Cara, eu nem escuto. Eu nem escuto direito a voz das bebês desse Mario Kart aqui. Eu acho que essa que é a diferença, né? Você escutava elas chorando, elas rindo, gritando no Mario Kart Wii, ficava bem mais legal. Rota, dragão. Nossa, quem joga essa pista aqui, assiste o One Piece, não tem como não imaginar que esse dragão aí é o Kaido, né? Ou um outro personagem, mas é melhor não dar spoiler. Vem quem assiste o One Piece. Quem leu o mangá de One Piece, então, fala spoiler quietinho. A saga do Kaido já até acabou. Pois é. Mas não é todo mundo que leu o mangá, né? Eu também não leio, mas eu sei que a saga já acabou. Eu só acompanho o anime. Inclusive, apesar de eu estar gravando durante a semana, vocês que estão assistindo no fim de semana, né? One Piece é amanhã. O episódio sai de madrugada. Cara, às vezes, dependendo do... Eu estou jogando alguma coisa aqui, eu pego o episódio de One Piece e guardo pra... E salvo pra assistir durante o dia, não tem? Vou dormir. Quando eu acordar, eu assisto. Eu procurei por muito tempo qualquer instrumento usado na música dessa pista aqui, pera. É um arco com uma corda só, mas quando você passa o instrumento que dá o efeito, sai esse barulho que parece uma voz. Caramba, esse instrumento... É um instrumento chinês, né? A Nintendo, ela pegou um instrumento que faz parte da cultura deles lá. Claro que não pertence a eles, né? Mas é um instrumento tradicional. É incrível ver como... Todas as culturas no mundo possuem coisas semelhantes, né, cara? Algumas coisas são padrões do ser humano mesmo. Música, variedade de música, variedade de comida. São coisas que existem em qualquer cultura, até nas culturas mais isoladas. Eles vão possuir os mesmos tipos de coisa, velho. Como é que ainda pode existir gente que... Que não gosta da cultura dos outros, cara? A sua cultura é só mais uma. Eu queria ter condição de conhecer todas. Haja grana, meu amigo. A quantidade de grana necessária é incalculável. As pessoas... Normalmente quem não gosta de outras culturas por aí, né? Normalmente é puxa-saco dos americanos. Pode prestar atenção. Eu consegui me jogar mesmo, tendo uma cerca para atrapalhar. Muito bem. Bebê Rosalina. A gente está jogando em espanhol aqui, né? Tá, então não tem problema de aparecer a... A Inkling Girl com o nome... Com o nome de Portugal. Aquele nome não dá. Cidade Muda. Pior que é a tradução certinho, né? Multi-City. É, peraí. Multi-City do F-Zero é multi de mudo? É, e pior que é, né, cara? Na minha cabeça era Multi-City. É, realmente é uma cidade muda. Por que será que tem esse nome, hein, cara? Será que alguém da Nintendo já explicou? E aproveitando que nós estamos na pista do F-Zero, já deixa eu avisar a todo mundo que provavelmente não teremos F-Zero, tá? Não teremos. Pira... Pira essa esperança, porque... Acaba com essa esperança que só está iludindo você. Porque F-Zero sempre foi uma franquia de nicho. E até, cara, até o Metroid é franquia de nicho, tá? E antes que alguém diga que eu estou errado, o Metroid Dread se tornou o Metroid mais bem vendido no lançamento de todos os jogos da franquia. De todos. Vendeu 2 milhões e meio. Ou seja... Amigo, no dia que o Mario Kart vender 2 milhões e meio no lançamento, a Nintendo acho que cancela a franquia, mano. Morreu. Morreu. Ou ela vai, no mínimo, perguntar para as pessoas, fazer umas enquetes e perguntar o que tem de errado com o jogo para vender só isso, não tem? Então, o Metroid e F-Zero são franquias de nicho. E a Nintendo ainda deu uma chance para o Metroid, hein? Deu uma chance. Quem sabe ela não dê uma chance para o F-Zero também, já que a Nintendo está tranquila na condição financeira agora, né? Ela poderia arriscar e trazer uma versão nova. Só que tem um probleminha, pessoal. Esses jogos, não só esses dois que eu estou falando agora, mas o Metroid até tem uma história, né? Beleza. O Metroid segue um enredo. Tem uma... Tem uma história principal que está sendo seguida ali com... Tem até... Tem até linhas temporais que o pessoal fala, né? O Metroid Prime é uma linha temporal separada. Não sei. Eu realmente não sei muito sobre a lore do... Do Metroid. Agora, F-Zero e Star Fox, esses dois jogos têm um problema. Eles quase não avançam a história. Não possuem um enredo, não tem? Os caras até hoje reclamam que o... O Star Fox do Wii U, ele praticamente... Eu achava que o Star Fox Zero, ele era um prequel. Mas eu vi gente dizendo na internet que ele é só um remake, cara. E que o F-Zero do... O F-Zero não, o Star Fox do 64, Ele é o remake do Super Nintendo. E aí vem o Star Fox Zero. E é um remake também. Fica meio difícil, né, cara? Ou seja, a... A Nintendo não sabe o que fazer para levar esses jogos à frente, não tem? A própria Nintendo já falou que... Ela tem que... Isso é verdade. Ela tem que criar uma ideia nova para o jogo para depois começar a trabalhar nele, não tem? E isso é verdade, porque... É só você ver os Marios principais, cara. Nego está pedindo Mario Galaxy 3 há mais de 10 anos. A Nintendo não vai trazer um Galaxy 3 porque ela só fez o Galaxy 2 porque ela esgotou as ideias do 1, não tem? Ela não... Ou melhor, não tinha esgotado as ideias do 1, aí ela fez o 2 para poder usar essas ideias junto com as anteriores. Por isso que o Mario Galaxy 2 é considerado por algumas... Algumas... Algumas empresas de pesquisa como o jogo da década. Ele ganhou a lista dos 10 jogos da década 2010 até 2020. O Mario Galaxy venceu, tá? A lista. E o Mario Odyssey estava lá também. Mas o Galaxy 2 venceu. Só que não vai ter o 3, cara. A Nintendo não tem ideia nenhuma para fazer o 3. E aí vai fazer o quê? Vai fazer o Mario Galaxy todo... todo repetitivo para tirar nota baixa, vender pouco, todo mundo descer a lenha. Não vai ficar legal. Então ela lançou o 3D World. Eu acho um jogo espetacular. Ele é mais simples do que o Galaxy, mas é um jogo espetacular. E aí quando todo mundo estava de novo pedindo o Galaxy 3, a Nintendo dá uma porrada na cara de todo mundo com o Odyssey, cara. E aí? Vocês vão querer o Galaxy 3? Não. A gente quer o novo. E a Nintendo já confirmou que está vindo o novo Mario. Só não sabemos se é 2D ou 3D. Ele já está em produção. Não sabemos nem se ele vai ser para o Switch, né, cara? Cara, eu acho que a Nintendo lançasse o novo Mario 2D utilizando toda a capacidade do Switch para fazer o Mario Maker ficar feio mesmo, não tem? Teria que ser o Mario 2D para fazer o Mario Maker ficar feio. Só para finalizar a vida do Switch já ia estar bom. E aí... Passa uns meses, lança o novo console e o novo console já veio com o Mario 3D novinho ali em 2K, 4K. Eu acho que o próximo videogame da Nintendo vai trabalhar com 2K. A Nintendo não vai pular para o 4K porque realmente não precisa. A própria... A própria nova geração da Sony e da Microsoft não são 4K. Porque eles não conseguem fazer 4K 60 nos jogos novos. Então, se conseguem apenas os 60 quadros no modo 2K, meu amigo, porque essa é a resolução indicada para você rodar nesses consoles, não tem? A Nintendo chegar na próxima geração com 2K 60 FPS em todos os jogos já vai estar ótimo. Então, é isso aí, povão. Valeu que a companhia tem aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desse do Catinho. O link está aí na descrição e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.